Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje aprenderemos uma música no mínimo intrigosa, que antes era só um dedilhado da base junto com a melodia, hoje o Enzo chama de fingerstyle. Nesse estilo para lá de elegante, começaremos nosso canal no YouTube novamente. Novo cenário, novo editor de vídeo, novas vestimentas, meu novo estilo, tudo renovado. Oceans, em português, oceanos, mar de lágrimas pra quem ainda não sabe dedilhar. Nessa aula os crentes vão pirar. Mais uma aula boba de violão? Ou apenas um quebra-cabeça pra quem tá começando a tocar ficar horas perdendo seu tempo? É isso que veremos hoje na nossa aula violonal. A CIDADE NO BRASIL 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 Galera, vou passar aqui o passo a passo pra vocês. Vou focar mais na tablatura. Vou tocar lento e você pega pela tablatura, beleza? Só vou deixar um toque aqui pra vocês no dedilhado. Eu, às vezes, improviso. Não faço o negócio fixo. Por exemplo, tô tocando essa parte da música. Beleza, tô aqui a parte da melodia da voz, ó. Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Vou colocar o outro dedão e pode usar um desses dedos, ou dois desses dedos, ou três desses dedos, ó. Eu costumo fazer o dedão, dois aqui, depois o dedão e o anelar aqui na corda de baixo. Então sempre preenche os espaços com esse improviso de... Senão o som vai ficar vazio. E talvez eu não coloque exatamente o que eu tô fazendo aqui na tablatura, porque é meio que um improviso. Na tablatura eu vou colocar as partes principais. A parte da melodia da voz junto com a parte da base, quando a melodia da voz tá cantando. Primeiro a música começa com isso aqui, né, ó. Dedo polegar, indicador e anelar. Corda misona, corda sol e corda mizinha. Começa aqui, ó. Dedo polegar, indicador e médio. Formato de ré. Formato de Dó. Polegar, indicador e médio. Aí começa a música. Preenchendo, ó. Voltou. Parte da melodia. Preenchendo. Preenchendo. Aí repete. Percebe esse ligado aqui, ó. Essa parte é um pouco diferente, ó. Aí depois vai entrar naquela outra parte, ó. Pranchendo. De novo. De novo. Preenchendo. De novo. Preenchendo. De novo. Preenchendo. Aí se você quiser repetir tudo isso de novo, você repete. Preenchendo. 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 Aí você pode repetir mais duas vezes isso se você quiser Vou tocar aqui rápido Tudo, todo o refrão pra você sacar A quantidade de vezes que você tem que tocar Aí você pode voltar lá pro começo da música Uma coisa importante é você se importar com a dinâmica Ou seja, tocar as vezes mais fraco e as vezes mais forte Percebe bem Muito importante ter essa noção de tocar mais forte e mais fraco Dependendo da hora Mais forte vai descendo Isso faz toda a diferença no som, dá uma emoção a mais, digamos assim Minha dica é o seguinte Se você ficou perdido em uma parte, volta o vídeo e assiste de novo Tira parte por parte E depois se você ficou perdido na hora de encaixar essas partes Vê o vídeo do começo A parte do começo do vídeo que você vai poder encaixar tudo o que você aprendeu ali no meio do vídeo Parabéns Se você sentiu dificuldade em tocar essa música Provavelmente é que a sua mão direita, a que faz o dedilhado Não está respondendo bem A técnica está falha Calma aí, tu vai falar cedo agora Galera, é o seguinte Pra você que sentiu dificuldade Ou pra você que quer melhorar a sua técnica de dedilhado Você pode ir ali na descrição E ali tem um link para os meus cursos Se você quer aprender a dedilhar do zero ou melhorar a sua técnica Eu te ensino Se você quer saber fazer vários acordes diferentes Se você quiser aprender a tocar de ouvido Eu também te ensino A nossa aula do Cifra Cume se encerra agora Se você gostou, deixe o seu like Deixe o seu comentário esplendoroso e elegante A sua curtida marota Um abraço apertado Com violão na mão E muito calo no dedo Um abraço E até a próxima